Bom dia, crianças! Boa tarde ou boa noite. Depende do horário em que você está assistindo esse vídeo. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando e se protegendo nesse momento, já que essa pandemia, infelizmente, ainda não acabou. Então, é muito importante que a gente continue tomando todas as medidas preventivas de higiene, que vocês já sabem quais são, que é lavar as mãos diariamente com água e sabão, fazer o uso do álcool 70, que é o famoso álcool gel, utilizar as máscaras para sair de casa, evitar qualquer tipo de aglomeração e, se possível, ficar em casa. Se todo mundo fizer a sua parte, esse momento logo, logo vai passar. E agora, vamos iniciar mais uma videoaula aqui no nosso canal, que é o Portal Ava Digital. Se você ainda não é inscrito e não faz parte do nosso canal, não perde tempo e já clica no botão de se inscrever para não perder nenhum vídeo. Acompanhe a gente também lá no Instagram, onde tem muito conteúdo bacana por lá acontecendo. E salvem o nosso número do WhatsApp. É por esse número que vocês vão receber os links das nossas rodas de conversa, que é o momento que a gente fica mais próximo, pode conversar, matar a saudade, tirar dúvidas. É um momento muito especial e todos vocês estão convidados. E agora, vamos para mais uma videoaula. Como vocês sabem, o tema da nossa próxima apresentação virtual é a história da Alice no País das Maravilhas. Nós aprendemos um pouquinho sobre essa história e eu contei para vocês que existem várias versões dessa história, hein? A gente viu um pouquinho da versão do filme, da versão do livro e da versão do balé. E eu contei para vocês que a gente aqui da aba vai criar a nossa própria versão dessa história. E aí, vamos conhecer? Era uma vez, uma menina chamada Alice. Ela era muito esperta e gostava de passar as tardes brincando no jardim de sua casa com sua irmã. Em um certo dia, ela estava se sentindo entediada e quase pega no sono. Quando, de repente, passa um coelho. Ele parecia uma pessoa. Era a primeira vez que Alice viu um animal falar. Ele usava um colete e carregava um relógio e corria de um lado para o outro, como se estivesse atrasado. O coelho entra em uma toca. Ao entrar na toca, Alice acha aquela situação muito estranha, mas ela era muito curiosa e resolveu seguir o coelho. Ao entrar na toca, ela teve a sensação que estava caindo por um longo tempo, como se estivessem em um poço. Nas paredes, havia armários e prateleiras, tudo pendurado de um jeito muito estranho. Ao chegar no final da toca, Alice se depara com várias portas. Então, ela olha pela fechadura de uma das portas e avista um jardim muito bonito, cheio de flores coloridas. Nesse lugar, havia também um frasco com líquido dentro. Escrito, beba-me. E um pedaço de bolo escrito, coma-me. Alice toma o líquido do frasco e antes mesmo de conseguir terminar, ela começa a encolher. Então, Alice decide comer também um pedaço do bolo. Mas uma coisa acontece, ela começa a crescer, 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 mas crescer tanto que sua cabeça bate até no teto. Alice sente muita dificuldade, porque ou ela estava muito pequena para passar pela porta e chegar no jardim encantado, ou ela estava muito grande. Ela fica muito chateada com toda aquela situação e começa a chorar. Então, ela decide tomar o líquido novamente e ela fica pequenininha e acaba escorregando e caindo em um lago. Ela teve uma descoberta. Esse lago foi feito pelas lágrimas que ela derramou quando estava muito grande. A Alice nada por esse mar de lágrimas e acaba caindo em uma floresta encantada. Ela encontra um bolo. Ela come o bolo e consegue voltar ao tamanho normal. Nessa floresta, ela vive muitas aventuras e encontra várias criaturas. Ela encontra flores falantes, uma lagarta azul, que era muito sábia. Ela encontra também um gato muito misterioso. Ele era um gato sorridente, que aparecia e desaparecia. Esse gato gostava de se comportar como se fosse um guia local. Alice encontra uma figura muito intrigante. Ele usava um chapéu enorme e era conhecido como chapeleiro maluco. Ele dizia que rir durante o dia faz com que você durma melhor à noite. E o tempo, para ele, o tempo nem existia. Ele acreditava que era sempre seis horas da tarde, a hora do chá. O chapeleiro convida a menina para participar dessa hora do chá. Nessa mesa do chá, tinha também uma outra figura muito exótica, que era conhecida como a lebre de março. Antes que Alice pudesse tomar o seu primeiro gole de chá, o coelho branco passa novamente muito apressado. E Alice sai desesperada atrás dele. Mas ele era muito veloz e Alice não consegue alcançá-lo. Logo, ela se viu perdida novamente. A menina caminha mais um pouco por este lugar encantado e acaba encontrando um castelo. Esse castelo era um lugar muito estranho. As pessoas se vestiam como se fossem cartas de baralho. Esse castelo pertencia à rainha de copas. Uma rainha muito malvada. Os seus súditos também se vestiam como se fossem cartas de baralho. E estavam pintando todo o jardim de vermelho. Porque a rainha gostava que absolutamente tudo fosse vermelho. A rainha aparece e convida Alice para um jogo. Mas não era qualquer tipo de jogo. Era um jogo muito confuso. Alice acaba ganhando o jogo e a rainha fica furiosa e pede para que todos os seus súditos prendam Alice. Alice sai correndo desesperadamente. Então, ela ouve uma voz chamando o seu nome. Alice, Alice! A voz vai ficando cada vez mais alta. Então, ela abre os olhos e percebe que era a sua irmã. E que tudo não havia passado de um sonho. Todas aquelas aventuras vividas no País das Maravilhas, naquele lugar encantado, foi um lindo sonho. E uma coisa ela aprendeu. Que sonhos são sempre importantes. Não importa a nossa idade. A coreografia será ensinada em quatro partes. Ou seja, em quatro aulas. Ao final de cada aula, você vai gravar e enviar para a gente pelo nosso número do WhatsApp. Mas antes, você precisa se preparar para a gravação. Para a gravação, você vai procurar um lugar neutro. O mais neutro possível. Que não tenha móveis em volta ou quadros e coisas penduradas na parede. Caso você não tenha esse lugar na sua casa, não tem problema. Você pode procurar um lugar que você ache mais adequado para a gravação e que tenha um espaço para que você consiga se movimentar. A gravação deve ser feita na horizontal. Ou seja, com o celular ou com a câmera deitada. Certo? Vocês devem posicionar o aparelho de vocês deitado na horizontal. As meninas devem fazer um coque bem preso e utilizar a roupa completa do uniforme. Que é o colão preto ou rosa, a meia calça rosa, a saia do balé, que é rosa ou preta, e a sapatilha, que é rosa ou preta. Combinado? Caso você não tenha o uniforme do balé ou ele está pequeno, não sirva mais, não tem problema. Você pode utilizar uma camiseta colorida sem estampas. Não pode ter nenhum tipo de desenho. Pode ser uma camiseta preta, branca, rosa, a que você tiver na sua casa, contanto que ela seja sem estampas. Uma leg preta, também sem estampas. E caso você não tenha mais a sapatilha, você pode utilizar uma meia preta sem estampas. E o que é muito importante é não utilizar nenhum tipo de acessório. Brincos, colares, tiaras, não pode nenhum tipo de acessório. Os meninos devem utilizar o uniforme completo, que é a camiseta azul. Caso você não tenha mais a camiseta azul, você pode utilizar uma outra camiseta, de uma outra cor, contanto que ela seja sem estampas. Não pode ter nenhum tipo de desenho. E a calça preta, caso a sua calça preta não sirva mais, você pode utilizar a bermuda preta do uniforme ou uma outra calça preta, contanto que ela seja sem estampas. E a sapatilha preta do uniforme, também. Caso a sua sapatilha não sirva mais, não tem problema. Você pode utilizar uma meia, e ela também precisa ser sem estampas. E o mais importante, não pode utilizar nenhum tipo de acessório. Depois de aprender a coreografia, vocês vão estudar a coreografia e se sentir seguro. Depois vão colocar o figurino, aquele que eu já contei aqui nesse vídeo, e preparar o seu espaço para a gravação. Lembrando de gravar na horizontal. Depois que vocês fizeram todos esses passos, chegou o momento de enviar. Para enviar o vídeo, vocês precisam colocar uma identificação, onde vocês vão colocar o nome da criança e a turma, certo? E vão enviar pelo nosso número do WhatsApp. Não deixem para a última hora, certo? É muito importante que assim que o vídeo for para o canal da coreografia, vocês assistam e já me enviem, certo? Eu conto com a colaboração e a participação de todos vocês. Agora, nós vamos fazer alguns exercícios de alongamento e de aquecimento. Vamos lá? E vamos mexer as articulações, começando lá pelos dedos. Tornos eu. E joelho. E poxa. Mexe bem a dobra da coxa. Cresce. E arroba. E os solos. Cotovelo. E cunhos. E dedos. E cabeça. E cresce. Mexe todas as dobras ao mesmo tempo. Consegue mexer todas as dobras? Muito bem. E faz uma cola mágica muito especial. Passa de um ladinho. Gruda no chão. Do outro. Passe. Nos pés. E juntei. Pé com pé. Vou empurrar a bumbum no chão. E cresce a coluna. E vamos para a nossa borboletinha. Bate bem a asa da borboleta. Vamos lá? Mão para o joelho. Vou afundar as costas. E eu vou fazer de lado para vocês observarem bem as minhas costas. E psss. E cresce. 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 E psss. Cresce. Cresce. Cresce a cabeça. Vai no pé. E eu vou ficar um pouquinho aqui. Cresce. 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 E faz com o braço. E a mim. Muito bem. E pego uma bela e vou balançar o neném De um lado para o outro De um lado, mexendo bem a coxa Com as mãos, eu vou colocar o calcanhar e vou levar o neném para passear Se eu não consigo, eu deixo dobrado Levo o neném e volto Troca de mão, calcanhar e aí leva para passear, estica a perna Se eu não consigo, eu posso deixá-la dobrada Muito bem E peguei a outra perna De um lado para o outro De um lado para o outro E faço um carinho Muito bem E vou levar o bebê para passear de um lado Muito bem Troca de mão Estica lá na frente Muito bem Vamos fazer o braço, que a música é lenta E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E vamos mais uma vez Um lado, um outro Suba, suba, desça Muito bem Agora vamos esticar as pernas Cresce a coluna, junta pé com pé E aí a gente vai fazer o ponta flex Flex, ponta Flex, ponta Palhaço, balé Palhaço, balé Palhaço, balé E troca, 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 troca Junta calcanhar com calcanhar Agora até ó, pinguim, sereia, pinguim, sereia, pinguim, sereia, pinguim, sereia, fechou. E aí eu pego uma flor lá no alto da água, trago pertinho do corpo, passe o tempo, sente o cheiro, ela é tão cheirosa que eu ia subir, bate, subi um avião, um foguete. Uma cachoeira, chave lá no pé, dá um beijo no joelho, outro beijo no joelho, muito bem. E vou desenrolar, muito bem, e aí eu vou ficar pequenininho. E vou abrir, muito grande e pequeno. E grande, pequeno. Grande, pequeno. Grande, pequeno. Grande, pequeno. Grande, fiquei. Viu de um lado, dou um beijo no joelho. Viu do outro, outro beijo no joelho. Lembrando que a perna é andeora. Não pode cair para dentro. Andeora é para fora. Viu a coxa da perna para fora. Agora, imagina que os dois pés são um pote de tinta e as mãos pincéis. Molha o pincel. Agora, a outra mão vai vir deslizando. E eu vou desenhar um arco-íris em cima da minha cabeça. E volto grande. Desenho outro arco-íris. A outra mão vem escorregando. E voltei. Vamos mais uma vez. Desenho o arco-íris. Volto grande. Outro arco-íris. Voltei. Puxo o ar. E vou lá na frente. Cada um vai no seu máximo. Se dói muito, eu volto um pouco. E vou voltando devagarzinho. Fecho a perna. Trago o joelho. Muito bem. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula assim como eu. Então, é muito importante curtir o vídeo. Se inscrever aqui no canal. Acompanha a gente lá no Instagram. E se você ficou com alguma dúvida. Ou quiser compartilhar algo comigo sobre a aula. Você pode deixar nos comentários. Ou levar para mim. Lá nas rodas de conversa. Lembrando que vocês recebem os links das nossas rodas de conversa pelo número do WhatsApp. E é por esse número que vocês vão fazer o envio das fotos que eu solicitei nas aulas. O que vocês fazem é muito importante. E eu estou esperando. Tchau. Tchau.